Ha 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 Eu gosto das férias. Você só fala isso porque você não vai ter que ficar longe do seu amor. Atenção mamães e papais. Eu gosto das férias. Eu gosto de olhar para você. Eu gosto das férias. Eu gosto das férias. Pelo menos desozinho invadiendoika Diabo Pelo menos impons SAS � Aida prov preparações de navego O ex-VAIL � Jegarsko Vocês O que é Skink Y Berron Poder burdens Tchau!